Fala aí galerinha do YouTube, aqui é o Eduardo com receitas em casa pra mais uma diquinha bacana pra vocês. Tá bom pessoal? Já se inscreve no nosso canal, já compartilha aí nas suas redes sociais, que a gente tá postando bastante vídeo essa semana, tá? Estamos rumo a 2 mil inscritos no canal, pessoal. Eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Todo mundo que tá se inscrevendo no meu canal, todo mundo que tá compartilhando aí, tá? Eu só tenho a agradecer, tá bom pessoal? Muito obrigado, tá? Se inscreve no nosso canal, compartilha, né? Não esquece de ativar o sininho lá, deixar aquele like, aquele joinha bacana, tá bom? E vamos lá pessoal, vamos pra mais uma diquinha bacana. Aqui pessoal, vou ensinar vocês como deixar o vaso, o banheiro, cheiroso, tá bom? Vou ensinar vocês aí a deixar o banheiro sempre perfumado, cheiroso. Mas isso pessoal, é pra quem tem essa hidra aqui, ó. Tá? Tem que ter essa caixa aclopada aqui, aclopada, né? Tem que ter essa caixa aí pra poder tá colocando lá dentro, né? A gente vai colocar lá dentro um sabonete, tá? Eu vou até pra dar um cheirinho bacana no banheiro, tá bom pessoal? É uma diquinha bacana, ó. Você pega uma meia, tá? Um sabonete aí da tua preferência, tá bom? Você vai colocar esse sabonete dentro da meia, tá? Dentro da meia, vai dar um nó na meia e vai colocar aqui dentro, ó. Aqui dentro da nossa caixa aclopada, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e já mostro pra vocês como é que vai ficar. Tá bom? Só um instantinho. Ó pessoal, eu coloquei o sabonete aqui dentro, ó. Tá? O sabonete tá aqui, ó. Tá bom? O sabonete tá aqui, ó. E a gente vai colocar ele dentro da caixa de água aqui, ó. Da nossa descarga, né? Do vaso. Tá? Você vai colocar um... vai arrumar um cantinho aqui, pessoal. Pra não atrapalhar a nossa descarga, tá? E que a meia fique lá dentro do vaso, né? Fique lá dentro, fique pendurada, ou fique no fundo do vaso. Pra toda vez que você der a descarga, vai sair aquele cheirinho do sabonete e vai tá sempre perfumando o seu vaso aí, tá bom? Vai tá sempre perfumando, deixando o seu vaso perfumado, tá pessoal? É uma diquinha prática, rápida, tá bom? Não é nada demais, tá? Eu vou ver um jeito aqui, pessoal, pra tá colocando o sabonete, né? Vou tá pendurando aqui, né? Eu vou... Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e já volto pra gente poder fazer que eu tô com a mão só aqui, tá pessoal? Só um instantinho. Ó pessoal, prontinho. Eu coloquei aqui mais ou menos, tá? Pendurei ela ali. Tá dentro da água lá, ó. Tá vendo? Ó, tá dentro da água aqui, ó. Tá? Coloquei aqui a meia aqui, né? E o sabonete tá aqui, dei um nó, tá bom? Aí você pode escolher um sabonete da tua preferência. Um mais cheiroso, um... Esse aqui eu comprei da Ricksona, tá pessoal? Não é fazendo propaganda não. Antibacterial, ó. Elimina 99% das bactérias, né? Então, você escolhe aí um sabonete da tua preferência, coloca dentro da caixa aqui e vai dando descarga normal. Vai usando normal vaso, vai dando descarga, né? E vai vendo conforme o cheiro do vaso. Eu tenho certeza que vai mudar. Vai ficar mais cheiroso, vai ficar mais gostoso, tá? E o sabonete ali, ele não vai derreter rápido, né? Por quê, pessoal? Tá dentro da meia, tá? Tá dentro da meia, ó. Entendeu? Então, não vai derreter rapidinho, né? Então, e você vai olhando, né? Conforme você vai dando descarga, aí eu acho que dura uma semana, uma semana e meia. Tá bom, pessoal? Aí você vai dando descarga e vai olhando. Quando ele derreter todo, você coloca outro. Entendeu? Quando você dá descarga, o seu banheiro, o seu vaso vai ficar mais cheiroso. Tá bom? Eu tenho certeza que vai ser bem melhor aí. Vai ficar bem bacana. Entendeu? Então, é uma diquinha que eu tô trazendo pra vocês aí. O Receitas em Casa tá trazendo bastante dica pro canal. Tá, pessoal? Eu espero que vocês estejam gostando das nossas dicas, das nossas receitas, tá? Quem tiver alguma dica aí também, pessoal, pra trazer aqui pro canal alguma receitinha bacana de uma receita doce, uma receita salgada, que quer que a gente faça aqui no canal, deixa nos comentários aí abaixo, tá bom? Deixa nos comentários. Se você também tiver alguma dica aí também, alguma dica bacana, né? Que quer compartilhar com a gente, deixa nos comentários aí também que eu posso estar trazendo pro canal aqui sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Ajuda aí a gente a crescer, tá? E se inscreve no nosso canal aí, Receitas em Casa, tá? Compartilha nas suas redes sociais, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no nosso canal, tá? Eu só tenho a agradecer, tá, pessoal? Então, pessoal, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, né? A gente tá quase batendo 2 mil inscritos, tá bom, pessoal? Pra que a gente possa aí estar motivando a gente a trazer mais vídeos, tá? Mais vídeos bacanas, mais vídeos legais, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui, pessoal, com essa diquinha bacana aí. Espero que vocês gostem, tá? Que a gente tá fazendo de tudo aí pra trazer bastante vídeo bacana, bastante vídeo legal pra vocês, tá bom? Então, compartilha aí os nossos vídeos, tá bom? E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Receitas em Casa vai ficando por aqui. Que Deus abençoe nós todos, tá? Que Deus abençoe você e sua família, tá bom? Que Deus abençoe nós todos, tá bom? Receitas em Casa vai ficando por aqui, pessoal. E até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.